Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só espírito, um Senhor e Rei. Faça tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo o coração. És o povo do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Cante com comprometimento. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor que poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Aqueles que cantam que querem ser usados por Deus para manifestar a sua glória e demonstrar a sua grandeza, a fim de que todo mundo o enxergue, tem que estar disposto a ser as mãos e os pés do Senhor. Por isso, cante com convicção e com comprometimento essas grandes verdades. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Este é o teu reino, este é o teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo o coração. Este é o teu reino, este é o teu reino. Este é o teu reino, este é o teu reino. Tu és a paz que acalma todo o coração. Tu és o teu reino, este é o teu reino. Tu és o teu reino, este é o teu reino. E o povo do Senhor separará És fiel e pra sempre teu povo sustentar Então o mundo inteiro verá o poder do grande rei Deus seja louvado